atenção senhoras e senhores do conselho aqui gramado cada vez melhor o canal que traz pra você o melhor da serra gaúcha estamos chegando aqui em igrejinha e vamos conhecer a igrejinha aqui que fica no complexo aqui do ralis blau posto de gasolina e já temos decoração de natal já quando você vier a gramado e passar aqui por igrejinha não chego no posto ralis blau e veja as belezas que tem aqui e aí e aí Amém. 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 Amém.